Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais uma semana começando, segundo ou mais um dia de vendas na rua Mostrando pra vocês nossas plantinhas que levamos pra rua Mostrando aí pra vocês, olha a arvorezinha roxa, folhagem roxa, bastante folhagem que levamos Begônia, várias mudinhas, tem de antúrio, peperones candes Desde já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação Olha gente, essa linda locasa variegata, olha que linda que ela tá gente 10 reais, peperones 15 reais, os bambus da sorte 10 reais Pra você que é amante de plantas já vai deixando seu like, comentando aqui embaixo Compartilhe pra todo mundo que gosta de vídeo de plantas, de natureza Olha pra vocês verem, que coisa mais lindinha gente Essa tem uma muda de cajamirim gente, 20 reais Coração emaranhado, 15 reais Olha como ele tá bonita, cheio de batatinha esse daí, que eu mostrei pra vocês gente, olha Tentei focar aí pra vocês verem Mais suculentas, olha pra vocês verem, suculentas e cactos Tem de 5, tem de 10, gente, olha pra vocês verem, mostrando muito pertinho, um por um Tem a mudinha de licrinha, 5 reais É que é velha, black prince, 10 reais Mostrando a bandeja pra vocês Pra quem pergunta, a gente somos no interior do Espírito Santo, né A gente só vende aqui na nossa cidade, na feira, na rua E na nossa pequena floricultura em casa, né, as pessoas vêm, os clientes vêm na nossa casa Pra gente adender eles Aqui que tem a maior variedade de plantas, né, fica na nossa casa De vez em quando eu mostro pra vocês um pouquinho aí Um pouquinho de cada coisa pra vocês verem Aí também mudinha de rabo de gato 20 reais esse vasinho com 3 mudinhas Também outras folhagens aí, 10 reais essa daí Essa muda de rosa deserto, 100 flor, 25 Olha esse cacto palmo, gente, 20 reais Esse outro cacto também, 20 reais Esse nome dele é diferente O cacto monstro, também 20 reais Begoninha escura, né, a black 10 reais a mudinha Olha pra vocês verem essa roseirinha plantada nesse copo, 10 reais Esse suculenta também, 10 reais, gente Olha pra vocês verem A árvore da felicidade, 15 reais Olha pra vocês verem, tá bem grande As lindas rosas do deserto, né Olha, gente, essa aqui gracinha, 35 reais Olha essa outra aqui, abriu no domingo, gente Vermelhinha, que coisa mais lindinha também Tá com pra abrir outros botões Essa Jade, que linda, gente 10 reais Esse croto também, 10 reais, gente Olha pra vocês verem Bastante coisas aqui Bastante promoção também que estamos tendo, tá, gente A gente não faz entrega Várias pessoas ficam perguntando aqui No YouTube se a gente faz entrega pra outros estados Por enquanto, a gente não mexe com entregas, não Olha pra vocês verem também Essa folhagem 10 reais, gente Olha, uma mais linda que a outra, gente E é isso aí, gente Que Deus abençoe cada um de vocês Nessa nova semana que começou pra nós Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau